E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu venho mostrar uma parada um pouco diferente Que eu achei legal e achei que seria interessante mostrar pra vocês Estava eu navegando pela internet e procurando alguma coisa pra fazer relacionada a tibia E me deparei com este site Tibiarola.com.br Tibiarollet É pra você apostar Aqui você aposta tibia coins, você pode ganhar Assim como eu já vi muita gente ganhar tibia coins aqui Como você pode perder também, claro Então aqui pra você jogar é simples Você cai no site e você presta atenção que lá no topo do site tem uma bandeirinha No meu caso aqui já veio normal a bandeira do Brasil Mas se o seu não vier, você troca Põe a bandeira do Brasil Depois você faz o cadastro A primeira vez que eu fiz o cadastro, eu cadastrei o meu Druida Que é uma outra conta, aí pode, tá? E ele é level 150, eu ganhei 15 coins Apostei 3 vezes de 5, perdi Aí eu achei legal, vou tentar a sorte Fui lá e cadastrei o Manudraki, que é 210 e ganhei 21 coins Tá entendendo? Então se você é level 300, ganha 30 coins 400, 40 coins Quanto maior o seu level, mais coins você ganha E não adianta querer cadastrar todos os personagens da sua conta que não dá Só se for conta separada, conta diferente aí, ok Pra cadastrar é muito simples Você já deve ter feito isso em vários outros sites Alguma coisa assim Você só precisa pegar um codiguinho que vai ser liberado pra você aqui E você corre e cola esse código lá na descrição do seu personagem Que é esse aqui no meu caso Volta lá no site Aqui em configurações no site, você vai colocar o nome do seu personagem Que você já colou o código e clica em verificar Pronto Caso você esteja mais perdido que Hotworm e Rochamu Você vem aqui em ajuda Clica que você vai ficar sabendo como funciona tudo aqui Ah! Você tem level 500? Você tem 50 coins ali? Ai! Não, na verdade eu tenho 21 E eu transferi do Tibia os coins pra essa conta O pouquinho que eu tinha lá ainda Deu a coincidência de arredondar pra 50 Ah! Ok! E como que eu ganho aí? A parada aqui é simples É uma roleta Você pode apostar, por exemplo 5 coins Aqui tem pra você a quantidade que você quer apostar Quero apostar 5 E eu quero apostar no vermelho O vermelho é X2 Então você aposta 5 Se você ganhar, você ganha 10 Ou você pode apostar no preto Que também é X2 Ganha 10 Ou você pode apostar no 14, né? 5 vezes 14 Dá uns par de coins aí, velho Confia Então é lógico que o verde é mais difícil de acontecer, né? E aqui do lado direito você vê todas as cores que já saiu Então a última cor que saiu foi vermelho Anteriormente preto Vermelho Preto E você vê que o verde é bem difícil de sair Então vamos começar a jogar aqui pra você ver Vai Vou apostar 5 Faz tempo que não sai verde Vamos 1,5 no vermelho E mais 1,5 no verde Vai, vai Rodando Oi Tá aí, ó Vendo? Perdi 10 coins Só estou com 40 Então vamos lá Então saiu preto Vamos tentar vermelho de novo 5 no vermelho Mais 5 no verde Vai O verde faz tempo que não sai, mano Vai que é a hora Que vai Vai, vai Porra Vamos apostar 2 só, né? Tá bom 5 no vermelho 5 no verde Vai Só estou com 23 coins Tinha 50 Verde, 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 verde Oh, oh Ganhei 4 Oh Vamos de novo 2, 2 Paga louco, mama 2 no vermelho 2 no verde Recuperamos 4 Mas apostamos 4 Tá na mesma ainda Vamos chutar o pau da barraca 5 no preto 5 no verde Se der verde, meu irmão Estoura no norte Oh Ih Chavoso Rodando 5 vermelho 5 verde Vai dar verde Estou confiando 3 Mais 3 no verde Vai que Porra, chabal Pega no meu Vai Rodando Verde, 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 verde Puta Que pariu Cusão Caralho, Jão Tinha 50 Fui pra 112 Tá bom Paramos por aqui Olha só Forte abraço pra você Venha Estouramos no norte Cusão Vou deixar na descrição Caralho, tô feliz Vou deixar na descrição O site pra você entrar e jogar O primeiro link aí já é Clica lá Venha brincar aqui Cadastra seu personagem Não tem nada de errado E outra coisa Lógico que eu não ia apresentar pra vocês algo Que vocês iriam correr risco Então eu entrei em contato com o dono do site E a gente conseguiu fazer um esquema bacana pra vocês Eu consegui uma quantidade de coins Mas eu não quero usar Eu vou sortear pra vocês Então debaixo do primeiro link Que é o link de como jogar Também vou deixar um outro link Que é da página Entra lá Participe do sorteio Que você vai poder ganhar coins aqui pra jogar Lembrando que todos os coins Que você arrecada aqui Você pega aqui Você pode transferir pro seu personagem Já tá cadastrado Só você entrar ali na parte da sua conta E transferir É rapidão, tá? Então a gente vai sortear coins Pra você brincar aqui E também sem lag, véi Mas lá na página do Facebook Segundo link aqui na descrição Venha ser feliz Tente a sorte Uh! Vamos jogar 5 5 12 Pra arredondar 12 no vermelho Vai Dá pra cancelar mais Verde não vai dar, né? Então esquece o vermelho Tá que paramos nervoso Caralho Gostando Caralho Nem segura Nem segura Tanto Vermelho, 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 vermelho 124 124 Olha o abraço Carrico, cuzão